Olá, foi um bom prazer ver com a gente, foi para vencer a igreja, cheia, muito obrigado por teres vindo. Não posso deixar de referir que se tiver algum motivo de comum, porque o que ensaio, portanto, a escola ativo, porque ele está no início de novembro, portanto, temos que ensinar horários, que são horários muito específicos, a organização, depois o caderno de duas pessoas, e tudo isso leva o seu tempo, não é? Nós começamos a nos convidarmos nos concertos de Natal, e estes já novas formas de poderes, porque estamos éwijco a Natal, e muito gosto de saberes que estamos a comemorar o Natal no passado, é uma oportunidade que estamos a comemorar nos extensos de Jesus Cristo. Talvez, portanto, o minuto ao abrir e-se serão na igreja, que é a casa deles, por nós, não é? Muito obrigado a ser o seu padre por ter o convite, não é? Obrigado. Obrigado. Foi com dois ensaios, foi a semana passada e foi o secretário. Portanto, foram ensaios de uma hora no máximo, mas acho que qualquer dia que foi, está com melhor qualidade. Ela receita, portanto, um desafio também ao acordo, que o senhor pode me tratar, mas, a ser desafio, se eles tivessem o fim disso todo, porque realmente, claro, tratado com as reconheções, cada vez pudessem me trazer para o mundo no início de todos os conjuntos, seria muito bom. Espero que vocês não se esqueçam dessa ideia, e espero que vocês tenham esperado. E um descanso mental para todos, em nome dos professores, os alunos, que conheçam de formação musical. Obrigado. Amém. 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 Amém.